Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nascer Vem provar que na vida tem que ter gosto de mel Balanço de rede, embala do destino Sonho de menino, estrela no céu Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Dovido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nascer Vem provar que na vida tem que ter gosto de mel Brilho de rede, embala do destino Do sonho de menino, estrela no céu Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Oh, 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 oh Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Oh, 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 oh Jáというenado hoje na minha mão Eu acredito que a vida seja só isso Legenda Adriana Zanotto